E aí Sabe Mas não esqueçam Eu avisei Eu tive uma ideia Vamos falar do churrasco que os Wilkins vão dar em 12 horas Isso, uma ótima ideia Vai comer o churrasco conosco amanhã, não vai Scar Bom, eu ainda não tinha pensado nisso Mas pensarei nisso amanhã Não saímos só com você Primeiro o Bren, depois eu, depois o Bren, depois eu de novo, a festa inteira Promete? Eu iria a... Se não, se não tivesse prometido todas as valsas Ora, querida Não pode fazer isso conosco E se lhe contarmos um segredo? Um segredo? De quem? Conhece a senhorita Melanie Hamilton de Atlanta? Prima de Ashley Wilkins está visitando os Wilkins em Tuel Melanie Hamilton, aquela boba Quem quer saber segredos sobre ela? Bom, ainda assim, ouvimos dizer o melhor disso E Ashley Wilkins vai se casar com ela Os Wilkins sempre se casam com as primas Então, dançamos as valsas? Claro Aposto que os seus rapazes ficarão loucos Deixa ficarem, nós cuidaremos deles Não pode ser verdade Ashley me ama Scarlett! O que é que você acha que deu nela? Será que dissemos alguma coisa que irritou? Dona Scarlett, onde vai sem o Charlie? Ainda mais que já começou a serenar E por que foi que não convidou os cavaleiros para jantar? Tem menos educação que o trabalhador Não foi assim que eu e Dona Elis ensinamos? Dona Scarlett, entra Entra já, antes que pegue o meu filhagem Não, vou esperar o papai voltar da casa dos Wilkins Volta já pra cá Volta já Hora de parar Quem disse que é hora de parar? Eu que disse que é hora de parar Sou o capataz Sou eu que digo hora de parar aqui em Tara Hora de parar Hora de parar Hora de parar Tchau, tchau.